O que que acontece que muitas vezes você acorda muito bem, as coisas estão indo bem e de repente uma situação acontece que você não queria, inesperada, chata, te incomoda, te estressou, te enlouqueceu e você não consegue mais voltar a esse estado de gratidão, de contemplação, de coisas boas que você emanou quando o dia começa. Bem, quero falar sobre isso nesse vídeo e quero trazer aqui algumas ideias de exercícios de gratidão que eu sempre faço e como que eu consigo manter mais tempo esse alinhamento pra que eu não perca a sintonia positiva tão fácil. Mas antes disso, deixa eu te pedir pra você se inscrever aí no canal, dar um like, principalmente se você gostar desse conteúdo, se esse vídeo for importante pra você, tenho certeza que ele vai ser importante pra outras pessoas. Então já curte aí pra gente propagar esse conteúdo e se inscreve pra acompanhar mais dicas pro seu dia a dia se tornar muito melhor. Antes de eu continuar, olha só, deixa eu mostrar rapidinho aqui pra você a vista que eu tenho do meu escritório. Aqui é a Borges de Medeiros, uma das ruas mais importantes, famosas aqui em Gramado. Aqui em frente a gente tem o hotel Casa da Montanha, né, que é um hotel muito top, muito legal. Quem acompanha aí o canal viu que final de semana, inclusive, a gente tava no Casa da Montanha final de semana passado e a gente teve uma experiência muito legal lá e eu compartilhei com vocês um pouquinho. Mas olha só, semana passada, meu marido chegou, a gente, deixa eu só desencostar aqui, porque senão vai começar a fazer um monte de barulho aí pra vocês também. Semana passada a gente se encontrou pra almoçar o meu marido e ele tava meio estressado com uma situação lá do mercado dele, da empresa dele e tal, e aí ele disse pra mim, nossa, por que que eu tô atraindo isso, né? Hoje de manhã eu comecei o dia tão bem, as coisas estavam tão bem. Eu fui pro escritório, entrei no escritório, comecei a fazer minha oração, comecei a agradecer, comecei a me conectar. Ah, eu tava tão bem, tava tudo tão legal. E de repente uma situação aconteceu que me tirou pro humo completamente, eu desequilibrei e eu só me estressei daquele acontecimento até agora. Ele não tava ainda no eixo dele, no equilíbrio dele normal, ele tava bem abalado. E aí eu ouvi, deixei ele falar, deixei ele desabafar um pouco e disse pra ele assim, ok, eu entendo, às vezes as coisas acontecem, não do jeito que a gente quer, mas acontecem. Só que mais importante do que começar o dia agradecendo, fazendo a sua oração, iniciando bem o dia, é você saber como manter isso quando os desafios acontecem. Que eu sei que não é fácil. E eu acredito que sim, você tem que parar, chorar, espernear, gritar, fazer o que você acha que você precisa fazer pra limpar esse sentimento ruim. Porém, isso não pode durar o restante do dia. Que no caso dele foi o resto da manhã estressado. Eu disse, quanto tempo tu passou? Olha a proporção de tempo, né? Já se passaram 4, 5 horas do momento que tu fez tua oração pra agora. Eu garanto que tu ficou uma meia hora rezando e fazendo a mentalização positiva, e umas 4 horas, 5 horas só se estressando. Só focado no problema. Ele tava encontrando a solução, ele tava, né, envolvido. Mas a grande questão é que até pra você enxergar uma solução viável, até pra você conseguir se conectar com algo que vai mudar mesmo a sua realidade, você precisa sair daquilo um pouco. Então chora, grita, fica bravo, mas respira fundo, busca essa sintonia de novo, se volta pra dentro de você de novo, e tenha a certeza de que tudo, absolutamente tudo que te acontece é uma bênção. Esse é o primeiro ponto e o primeiro passo importante nesse processo. Porque não adianta nada, em primeiro lugar, você agradecer sem contemplar, sem estar conectado com o sentimento de gratidão. Primeiro ponto mais importante aqui desse vídeo. Se você não alimentar o sentimento de gratidão, é a mesma coisa que nada. Não adianta só dizer muito obrigado. Você tem que realmente sentir a energia da gratidão fluindo. Isso você já deve saber bastante. Mas o sentimento de gratidão, ele tem que estar presente em tudo. Quando eu chego aqui, eu olho pra essa vista, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Eu não consigo não fazer isso, porque isso já tá em mim. Isso é um hábito que a gente vai construindo. Não é uma coisa que simplesmente flui do dia pra noite. Eu não sei você, mas eu sempre cresci ouvindo, né? Minha mãe falando, Cátia, a gente tem que agradecer, a gente tem que agradecer. Mas eu nunca aprendi a alimentar o sentimento de gratidão. De verdade como é hoje. Depois de tanto estudar, de tanto conhecer esse mundo do desenvolvimento pessoal, da terapia holística, de tanto eu ensinar isso no consultório, aquilo que a gente ensina a gente tem que praticar na nossa vida. Então eu acordo de manhã, vou pegar meus cachorros pra passear. Só o fato de eu acordar, já consigo nutrir um sentimento de gratidão por isso. Porque eu poderia, sei lá, ter acontecido tantas coisas. E ainda mais se eu dormir uma noite bem, dormir tranquila, deu tudo certo. Então eu acordo agradecendo. E aí eu pego os cachorros pra passear, principalmente quando o tempo tá bom, quando tem sol, porque eu amo sol, né? Eu amo dias como hoje, assim. Então eu já agradeço, já contemplo, já honro o dia que começou. E tudo aquilo que eu vou viver, tudo aquilo que eu vivi ontem, tudo isso pra mim é motivo pra contemplar, pra agradecer, pra realmente sentir e alimentar esse sentimento. Porque se você olha pras situações como uma desgraça, se você costuma olhar pras coisas e ficar nutrindo esse sentimento ruim, você sabe. Eu não tô aqui pra te ensinar uma coisa que você não conhece. Eu tenho certeza que você já sabe disso. Porém, você tem que aprender a não só saber, e sim praticar isso na sua vida diária. Então procura fazer com que pequenos momentos se tornem momentos de gratidão. Quando você tá, que nem eu aqui tomando, né? Você não sei de onde você é, mas aqui no sul a gente adora o nosso chimarrão. Então de manhã, quando eu pego a cuia de chimarrão, eu agradeço pelo chimarrão que eu tô tomando. Eu agradeço. Quando eu abro meu computador e eu começo a trabalhar, eu agradeço de novo. Eu vou pegar um pouco de água e eu agradeço. Esse copo de água que eu tô tomando, sabe? Então são coisas que às vezes passam batido. É normal no nosso dia a dia fazer algumas coisas que a gente costuma fazer. Só que quando você coloca uma energia naquilo, e quando você realmente contempla, você honra aquilo, você tá emitindo uma outra energia. E aí você consegue manter mais tempo essa sintonia positiva, esse alinhamento. E eu digo pra vocês, às vezes eu falho também. Às vezes eu também passo por situações igual meu marido passou aquele dia, de ter que resolver problema, de ter que passar por um desafio que ele não tava esperando. Ainda mais quando pega a gente de surpresa. Aí a gente fica naquela sensação, naquela situação. Meu Deus, e agora o que eu faço? Pra onde eu vou? Mas logo tem que sair. Logo tem que liberar. Você não pode abraçar o problema e viver ele o dia inteiro. Você tem que abraçar ele, honrar, contemplar, dizer, ok, aceitar, parar de resistir. Ok, eu te aceito o problema. Eu sei que você é uma benção, mas eu não quero ficar com isso o tempo inteiro comigo. Como se você grudasse nisso e isso fosse parte de você. Você não pode tornar os problemas parte de você. Faz parte da sua jornada, faz parte do seu aprendizado, faz parte do seu processo de evolução, de crescimento, enfim. Mas não tem que viver alimentando isso um dia inteiro. Se você passar um dia inteiro focado no problema, a sensação que você amanhã vai acordar pensando no problema, vivendo ele de novo. Mais situações iguais vão acontecer. No entanto, se você muda o foco e não deixa isso perpetuar, como isso vai reverberar na sua vida? Entende? Se você ficar agradecendo mais vezes, você vai ter mais motivos pra agradecer. Então realmente, a energia da gratidão, ela não é simplesmente você agradecer e dizer que é grato. É você vibrar, é você viver nisso pra ter mais motivos pra que você agradeça ao longo de um dia. E isso vai, consequentemente, trazendo mais e mais energia positiva pros próximos dias, tá? Então eu sei que talvez você não tenha visto uma grande novidade aqui. Você já conhece gratidão, você já viu a energia da gratidão, principalmente quem acompanha os meus vídeos aqui, já viu eu falando disso. Vê outras pessoas falando disso, não é novidade. Porém, eu te pergunto, você pratica isso? O tempo todo? O dia todo? Você lembra de agradecer as pequenas coisas todos os dias? Ou ouvindo esse vídeo você pensou, puxa, eu poderia fazer mais? Se você acha que você poderia fazer mais, por que é que você não tá fazendo mais? Vamos fazer mais isso. Vamos ajudar não só a nossa atmosfera, mas a atmosfera de quem a gente convive. Porque quando você se torna uma pessoa grata, você também atrai pessoas que vão fazer coisas pra você se sentir grato. E isso vai começar a contaminar, como eu digo, positivamente os ambientes que você convive, as pessoas com quem você convive. E as coisas vão mudar drasticamente na sua vida se você souber se colocar nesse movimento. Então faça isso. Honre, contemple, agradeça as pequenas coisas que te acontecem. Pra que você consiga levar esse sentimento pras grandes coisas que te acontecem. E então grandes coisas vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Então se você realmente gostou desse material, desse vídeo, se ele fez a diferença pra você. Passa esse conteúdo adiante, dá um like aí. Se quiser, pode compartilhar também. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no nosso canal pra ter mais dicas e mais orientações pra tornar o seu dia, sua vida e tudo que você faz muito melhor. Tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.